E hoje no dia mundial do doador de sangue, os hospitais aproveitaram para homenagear os doadores e também para alertar sobre os estoques baixos. Em Prudente, no maior hospital público da região, a queda é de 30% neste período do ano. A doação de sangue é rápida e faz toda a diferença na vida de quem precisa. Os componentes de uma bolsa podem ser usados em até quatro pacientes diferentes. Segundo o hospital, nos últimos três meses a média mensal de doadores foi de 960. O ideal para manter o serviço seria de 1.300. A queda de 30% nas doações aqui é uma preocupação. Hoje nós estamos recebendo os doadores com a decoração festiva, com o café da manhã diferenciado e também a gente está fazendo um convite aos doadores que vierem hoje para eles convidarem outros amigos a doarem sangue. No dia mundial do doador, mesmo com chuva e frio, a movimentação foi grande. Não é a primeira vez que eu dou, eu me sinto muito feliz. Eu já tive colegas e parentes que precisaram de doação de sangue. Então eu acho muito importante e é necessário a gente contribuir com a vida do próximo. É um sentimento muito bom porque, querendo ou não, a gente está ajudando uma vida. Vai ser uma bolsa de sangue a mais e o pessoal veio em peso. Então eu me sinto muito bem, muito feliz por estar participando dessa doação. A doação de sangue demora apenas 15 minutos. Um gesto de amor que faz grande diferença para quem precisa. Eu aproveito até para convidar todas as pessoas que participem desse programa, mesmo que não seja agora, mas durante o ano que vem, façam suas doações de sangue, aqueles que podem, porque isso ajuda a salvar vidas.